No vídeo de hoje nós vamos conhecer Teófilo Ottoni, a capital mundial das pedras preciosas. Vamos conhecer um pouco de sua economia, infraestrutura, sua história e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Teófilo Ottoni é um município brasileiro do interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Localiza-se no vale do Mucuri, a nordeste da capital do estado, a aproximadamente 450 quilômetros. Sua população foi estimada em 142.030 habitantes em 2022, segundo estimativas do IBGE. Agricultura é o setor menos relevante da economia de Teófilo Ottoni. A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia do município. As principais indústrias da cidade estão ligadas à agroindústria, ao setor alimentício e, principalmente, ao setor de extração e transformação de minerais e pedras preciosas. O setor terciário é o mais relevante para a economia municipal, destacando-se na área do comércio. Um dos principais centros comerciais é o City Shopping Teófilo Ottoni. No que diz respeito à infraestrutura, na saúde, por exemplo, vários estabelecimentos, entre hospitais, prontos-socorros, postos de saúde e serviços zoonotológicos, sendo públicos e privados, fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na área da educação, Teófilo Ottoni também se inscreve no cenário mineiro como um polo universitário, contando com diversas instituições de ensino superior, como um campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e um campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, atraindo para a cidade um grande número de estudantes de várias regiões. O Terminal de Teófilo Ottoni é o principal equipamento que liga a cidade às várias regiões do Brasil. Também há um aeroporto, o aeroporto Juscelino Kubitschek, inaugurado em 22 de dezembro de 1987. Para estimular o desenvolvimento socioeconômico local, Teófilo Ottoni passou a investir mais no segmento de festas e eventos, como a Feira Internacional de Pedras Preciosas, realizada desde 1989. No campo da cultura, a cidade conta com apenas um teatro, o Cine Teatro Vitória, como o prédio da Semig, que foi inaugurado oficialmente em 29 de fevereiro de 1928. Em frente ao prédio está a Praça Germânica, construída em homenagem às colônias alemãs que chegaram à cidade em 1856. Também há a Igreja Matriz, a Igreja Bom Jesus e a Praça Tiradentes. E falando em teatro e prédios antigos, vamos agora conhecer um pouco da história de Teófilo Ottoni. As terras do atual município de Teófilo Ottoni começaram a ser desbravadas ainda no século XVI, em expedições que visavam a encontrar ouro e diamante na região. Com as terras originalmente ligadas à antiga comarca do Cerro Frio e depois ao município de Minas Novas, a história do município liga-se à história de seu fundador, Teófilo Benedito Antônio, que após renunciar ao seu mandato de deputado, iniciou a colonização do Vale do Mucuri com a fundação da chamada Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri em 1847. Em 7 de setembro de 1853, foi fundado o núcleo pioneiro à margem do Rio Todos os Santos, denominado Filadélfia, em homenagem à cidade homônima, dado o rápido desenvolvimento alcançado pelo núcleo. O dia da fundação do povoado foi marcado pelo alinhamento da primeira rua, uma rua plana e reta no rumo norte-sul, batizada Primeira Rua de Filadélfia, hoje também conhecida como Rua Direita e oficialmente como Avenida Getúlio Vargas. Nos anos a seguir, se destacaram as melhorias na infraestrutura e crescimento do comércio. Em 1854, foram construídos grandes armazéns e, em 1858, foram abertas estradas ligando povoados. Em 1856, chegam os primeiros descendentes de alemães e suíços, vindos através de anúncio publicado na Alemanha, convocando colonizadores que teriam amparo por parte da Companhia Mucuri, que muito colaboraram na construção das estradas. A estrada ligando Filadélfia ao povoado de Santa Clara foi a primeira rodovia do interior do Brasil. Que interessante! Àquela época, estimava-se uma população de cerca de 600 habitantes e 130 domicílios. Do povoado de Filadélfia, fundado oficialmente em 7 de setembro de 1853, foi criada a freguesia com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Filadélfia. Em 9 de novembro de 1878, é criada a vila com o nome de Teófilo Antônio em homenagem a Teófilo Benedito Antônio, tendo-se desmembrado de Minas Novas. Hoje, Teófilo Antônio continua a se destacar no ramo da extração de pedras preciosas, sendo reconhecida como a capital mundial das pedras preciosas e considerada como centro macro-regional uma cidade polo em franco desenvolvimento. Que show de cidade! E se você, assim como eu, está curtindo conhecer Teófilo Antônio, como é carinhosamente conhecida Teófilo Antônio, então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Obrigado por sua companhia por essa viagem e nos vemos na próxima cidade aqui no canal Cidades e Companhia. Um grande abraço e até já! Tchau!